E aí pessoal, beleza? Quem tá falando com vocês é o César e galera, no vídeo de hoje eu vou tá repassando pra vocês aqui no canal todos os novos códigos divulgados na live de ontem lá no canal oficial do Mega Manx Live, mas antes de tá avançando com o vídeo, galera eu tenho uma informação muito importante pra tá passando pra vocês, que é o seguinte, como vocês já podem ter notado tanto pelo áudio, que tá meio estranho, e também por conta desse mouse que tá aqui na tela eu não tô gravando esse vídeo pelo meu celular, tô gravando aqui pelo Bluestacks, que é o emulador que eu tô utilizando pra tá jogando o jogo no meu notebook infelizmente, o meu celular, ele tá com vários problemas, e logo logo eu vou tá trocando ele mas por enquanto, eu vou tá gravando o vídeo pra vocês por aqui, e até que isso é uma boa notícia porque talvez eu possa tá fazendo alguns novos testes com os personagens, inclusive eu devo tá colocando algumas coisas aí na tela pra vocês justamente pra tá dando uma ajuda nas informações que eu vou tá mostrando pra vocês não só no meu jogo, mas também com algumas outras coisas que o próprio 0x acaba mostrando pra gente algumas transmissões que ele faz lá no grupo oficial do Discord mas tendo falado isso, se vocês estranharem a minha voz, é justamente por conta desse motivo só que eu peço que vocês ignorem só por esse pequeno momento, que eu acho que eu vou fazer vídeo por aqui só que é o seguinte, pessoal, antes de tá avançando com o vídeo e tá colocando o Discord na tela que eu acho que eu não vou demorar muito, e se eu não colocar na tela, eu devo tá colocando pra vocês aí na parte dos comentários, logo no primeiro comentário fixado, pra vocês estarem pegando o momento que vocês quiserem só que é o seguinte, galera, o 0x, nessa última live, não foi nem só nessa última live foi mais na transmissão que ele fez um tempo depois, lá no grupo oficial do Discord ele mostrou pra gente um pouco do buff do Akuma e também no próprio chat, eu não sei se foi no chat do Buffs e Neffs ou no Mestegames Cursum ele é bem ativo nesses dois chats ele confirmou pra gente que os próximos buffs vão estar sendo no Light, que faz cosplay de Ryu que aparece lá no primeiro jogo do Mega Man X no Second Armor X, que caso vocês não saibam, essa armadura vem lá do X2 e é o jogo favorito de muita gente inclusive, se eu não me engano, é o jogo favorito do Charivon X que é um Speed Honor de Mega Man X, que é aqui do Brasil e não vai parar somente por aí porque a gente vai ter também o buff do Akuma e a gente vai ter o buff de uma arma Rank S, que é essa bem daqui às vezes eu me confundo com o nome dela porque eu acabo trocando, não sei se é Kenon God ou God Kenon deixa eu ver se eu acho aqui ela é focada pra PVP, eu nem jogo tanto assim com essa arma eu tenho a minha 2 estrelas, mas possivelmente ela só dá 2 estrelas, porque eu devo ter pego algumas memórias dela, algumas caixas e eu aumento a estrelas justamente pra aumentar o meu dano em boss essa arma aqui vai estar sendo buffada eu só não tenho certeza se na semana que vem já vai ser buffado direto o Light o Second Armor X e essa arma eu acho que sim, porque nessa semana o 0x já lançou 4 buffs numa porrada só que foi a Chun-Li, o Ryu, o outro foi o Omega e a Besec inclusive eu peguei gastando 1 car dei muita sorte pra estar pegando essa arma ainda tô com 36 pra pegar o Akuma na semana que vem então possivelmente pessoal, na próxima atualização que vai ser quarta-feira que vem Akuma, Dr. Light, Second Armor X e a Kenon God, a God Kenon não emprestei atenção no nome ali esses 4 itens esses vão estar sendo buffados e outra informação também muito importante é que na outra semana na próxima, sem ser esse que vem agora na outra, vai estar voltando o evento de Natal porque a gente tá em dezembro em dezembro como vocês sabem no dia 25 é Natal e possivelmente logo no final do mês quando for o dia 31, que já é basicamente a virada do ano que é a data de Ano Novo a gente deve estar tendo o retorno dos eventos comemorativos de final de ano vai ter lá eu nem tô nem lembrado quais são os personagens de Ano Novo eu sei que tem uma Cinnamon que é de Ano Novo e eu acho que também tem uma Iris de Ano Novo e todos esses personagens comemorativos vão estar sendo buffados eles finalmente vão estar colocando o último personagem novo que falta pra estar sendo colocado nos servidores globais que é justamente a Ico de Natal mas caso vocês tenham alguma dúvida agora já chegando nessa parte do vídeo a gente tá colocando o score na tela caso vocês tenham alguma dúvida a respeito do buff do Akuma acho que até esse vídeo, até esse momento do vídeo eu já devo ter colocado pra vocês um pequeno vídeo aí que o 0x fez uma transmissão ele já mostrou bastante pra gente como é que vai ser o buff desse personagem ele só não mostrou passiva por passiva igual como ele fez em algumas outras transmissões passadas como o do Nightmare Zero, do Daivar Morex eu não sei ao certo se ele fez isso com o Achulim ou com o Ryu mas eu sei que com a Bessek ele chegou a fazer até ali antes dela estar chegando alguns buffs dessa arma cadê o Akuma? deu o Akuma bem aqui, tá aqui o Akuma logo logo ele vai estar na minha conta desse personagem eu queria pegar ele quando ele chegou mas infelizmente eu não consegui porque eu nem cheguei a gastar em mim que eu não tava com ele o suficiente pra estar pegando ele não tava com o suficiente pra estar pitando então eu não quis arriscar mas agora, o pai tá com 36k então pode vir mano que eu vou te pegar com toda certeza e caso vocês tenham alguma dúvida no meu ticket do banner da Bessek eu peguei dois personagens S só que eu gastei um K e veio a Bessek eu tô felizão porque a minha já tá upada e já tá 5 estrelas já tá 5 estrelas só que é o seguinte essa arma nesse exato momento pessoal infelizmente ela tá bugada porque eu acho que o 0x fez um ele deve ter feito um trabalho meio pouco nessa arma aqui porque é o seguinte pra alguns players ela tá causando poucas fendas que caso vocês não saibam a Bessek ela tem uma mecânica que ao atacar ela coloca uma fenda no espaço, tempo, sei lá que fica causando dano ele aumentou o dano dessa fenda e pra alguns jogadores ela tá causando poucas e ele tinha falado que um dos buffs que ele ia fazer é que ele ia aumentar o número de fendas que essa arma ia causar e ela tá causando várias na minha conta só que na conta de outros jogadores ela não tá causando várias pelo que eu vi só alguns que tão conseguindo causar várias fendas eu ainda não desbloqueei essa última passiva aqui porque eu não tenho desse item aqui mas logo eu vou tá pegando eu vou tá desbloqueando eu acho que ele vai tá resolvendo esse erro até mesmo porque outros colegas da minha guilda que eu faço parte agora faz tempo já que eu entrei eles também reportaram esse erro lá no chat exclusivo pra isso eu mandei um vídeo lá pro 0x ele viu e inclusive ontem de madrugada eu tava testando esse bug aí que tá acontecendo com um amigo meu e a gente tava jogando co-op e a minha tava causando várias fendas só que a dele não tava a dele não tava não sei porquê a gente tava na mesma sala ele até gravou isso daí inclusive aí eu tava atacando várias fendas sendo causadas uma atrás da outra quatro só numa vez da tela e ele atacando só causava duas e olha lá então é algum bug algum erro aí que o nosso desenvolvedor favorito 0x acabou cometendo mas é o seguinte eu acho que eu já falei pra vocês tudo que era importante até esse momento do vídeo então eu vou tá indo aqui na parte das configurações e eu vou tá colocando os códigos na tela se eu não conseguir eu vou tá colocando aí nos comentários no comentário fixado pra vocês junto com a minha chave eu vou tá deixando embaixo todos os códigos de forma organizada e lembrando eu já coloco esses códigos pra vocês lá no lá na aba da comunidade pra vocês estarem pegando sem dificuldade nenhuma um tempo depois que a live acaba ou então quando eu acordo então sempre tem como vocês estarem pegando antes do vídeo tá sendo postado sem contar também que tem a própria live tem uns grupos como o whatsapp grupo do discord facebook que a galera sempre tá compartilhando lá esses códigos no geral se eu não me engano acho que foram 5 códigos já tem sido 5 códigos já faz o tempo e deram sempre as mesmas coisas só que dessa vez ele não deu somente 200M pessoal ele deu 400 isso eu gostei bastante porque 400M numa live pô é muita coisa normalmente ele sempre vai dando 200 e 200 logo no final com o último código só que dessa vez ele antecipou os 200M aí eu pensei bom o último código vai ser só a caixinha roxa ou então duas caixinhas azuis uma caixinha azul ou então a caixinha roxa junto isso aí tudo dá só num código só que não o último código ele também deu 200M então juntando tudo foi 400 e nas caixinhas na azul e na roxa eu não peguei 2K que nem faz um tempo aí que eu acabei pegando não peguei 7K igual como faz bastante tempo já que eu peguei não peguei 700 que tinha um tempo que eu tava pegando 700 uma atrás do outro eu peguei acho que foi Zen outra coisa lá eu peguei acho que 80 memórias da Elite Lens na lança A não tô nem lembrando aquela nossa e nas caixinhas que tem chance de vir de 20 a 100M eu peguei 100 até que eu dei sorte eu peguei 500M basicamente de graça só pegando esses códigos nunca se esqueçam pessoal de estarem pegando todos os códigos porque isso é muito importante eles sempre dão memória de arma personagens olha aqui eu tô com 14K de memória de personagens eu só vou esperar a Kuma chegar a Kuma chegou eu já deixei upada já vou desbloquear DNA caralho eu vou buildar deixar porrada e aqui eu vou ver o que é que eu faço porque eu acho que eu vou guardar um pouco dessa memória de arma porque quem sabe do nada uma arma que eu não tenho é upada é melhorada é buffada e fica muito boa para o boss eu queria muito que essa arma aqui fosse buffada sabiam? Boomerang Blade caso vocês não saibam essa arma aqui ela é baseada no Maverick lá do Mega Man X3 que é uma lagosta e a música dele eu gosto bastante não é minha música favorita minha música favorita da fase do Volt que é difícil a minha segunda é do Sparkman a terceira eu acho que é ou a do Storm Eagle ou a do Flame Man mas eu também tenho que ver isso aí porque eu gosto muito da música do esse aqui é até estranho de falar mas eu gosto muito da música do Gravity Antonio lá do Mega Man X8 mas a música dessa lagosta aqui que eu não tô lembrando o nome agora eu gosto bastante também e só por esse motivo eu queria que isso aqui fosse buffado só por esse motivo que eu sou desses eu sou meio fanboy as coisas que eu gosto pode buffar e as coisas que eu não gosto deixa ela parada aí a propósito chegando no final do vídeo aqui o Zero X já falou lá nos grupos do grupo do Discord que mês que vem começo do ano de 2024 o Zero X deve estar buffando logo no primeiro mês todas as inversões do Bass ou seja Bass com assistência do Trouble buffado Bass normal buffado e também o Super Bass que é meu personagem favorito e eu espero que seja ele buffado pra boss não na verdade tem que ser buffado pra tudo só porque é meu favorito entendeu e é isso aí comentei qual que é o personagem favorito de vocês eu só não sei se ele vai buffar o Bass do Brawl Network aí a gente tem que ver mas tendo chegado agora no final do vídeo lembre-se de estarem deixando o like se inscreverem e comentarem e compartilharem qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do vídeo a respeito das novidades dos buffs dos nerfs dos sinais de qualquer coisa e se você tiver alguma sugestão pra próximo vídeo aqui do canal é só vocês colocarem aí nos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês e possivelmente o próximo vídeo aqui do canal que deve sair amanhã vai ser o review da Besec agora que ela está buffada e bugada é os dois é combo ela foi melhorada mas também está bugada esse Zero X é ralado mas é isso aí pessoal a gente vai estar se vendo no próximo vídeo falou galera